O INEP divulgou nesta sexta-feira o resultado do INSEJA 2019 e o Conselho Estadual de Educação do Paraná divulgou as sete escolas certificadoras do Núcleo Regional de Educação de Campo Morão. Nós vamos conversar agora com a Catiúsa Canola, vai explicar melhor pra gente. Nos primeiros explica, por que são essas escolas? O Conselho Estadual de Educação autorizou essas sete escolas do Núcleo Regional de Campo Morão baseada na vida legal, ou seja, elas estão tudo em dia, vida legal em dia. Agora os participantes estão vindo até no Núcleo Regional de Educação, só que eles podem entrar numa página, explica melhor pra gente. Sim, eles estão nos procurando no segundo andar, no setor da área de ensino, pra obter informações de como pedir, solicitar, requerer o certificado ou a declaração de proficiência, mas eles podem também ir direto aqui em Campo Morão, direto nas três escolas que nós temos aqui no município de Campo Morão, que é o Cebeja de Campo Morão, o Colégio Antônio Teodoro e o Colégio Ivone Soares Castanharo. E nessa página, o que eles podem fazer na página em Seja? Ah tá, na página do em Seja, que é a página do participante, né, que é o ensejanacional.inep.gov.br, ali eles podem retirar o resultado. No ícone participante, eles têm o boletim de notas e é um dos requisitos pra que eles possam requerer a certificação ou a declaração de proficiência. Lembrando que a declaração de proficiência é quando o participante, ele não conseguiu aprovação em todas as áreas. São sete escolas na nossa região, né, três aqui em Campo Morão e mais as outras escolas. Quais são as outras da região? Nós temos no município de Barbosa Ferraz o Colégio Luzia Garcia Vilar, nós temos no município de Mamborê o Colégio João XXIII, no município de Peabiru, Colégio 14 de Dezembro e no município de Roncador, Ulisses Guimarães. Qual que é o objetivo do Enseja? O objetivo do Enseja é a certificação do nível de estudo, seja ele pro ensino fundamental ou ensino médio, justamente pra aquelas pessoas adultos, idosos, que em algum momento da vida não conseguiu estudar ou concluir seus estudos. Qual que é o procedimento correto quando o aluno vinha aqui, o participante vinha aqui no Núcleo Regional de Educação ou nessas escolas? Tá, o procedimento é que ele preencha um requerimento, tá? Esse requerimento, ele precisa constar os dados pessoais, precisa estar assinado e, anexado a esse requerimento, precisa constar o boletim de notas, tá? Impresso do site do Enseja Nacional, mais cópia do RGCPF, certidão de casamento ou nascimento, tá? E entregar na escola. Mas na escola tem esse modelo, eles podem levar as cópias dos documentos e preencher esse requerimento lá na hora. Ou retirar o requerimento aqui com nós no Núcleo. É rápido, não é? Sim, é rápido. A escola tem até 60 dias para emitir a certificação ou declaração de proficiência, tá? Mas a escola também tem a autonomia de entregar uma declaração até a certificação ficar pronta.